Tudo o que você precisa saber pra se tornar um afiliado da Amazon. É isso que eu vou te ensinar no vídeo de hoje. Fala, galera! Pra quem não me conhece, eu me chamo Marcele Jesus. E no vídeo de hoje, eu vou te mostrar passo a passo do que você precisa fazer pra se tornar um afiliado da Amazon. Também vou falar sobre comissões, vou falar onde você pode divulgar o seu link de afiliado e onde você não pode. Durante o vídeo, vou estar te passando informações importantes que você precisa saber antes de se tornar um afiliado da Amazon. Então fica comigo até o final desse vídeo pra você não perder nenhuma informação importante que eu vou te contar aqui. Mas antes de começar esse vídeo, se você é novo aqui no canal, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações porque toda semana eu tenho postado muito conteúdo que vai te ajudar. E se você não me segue lá no Instagram, vai lá me seguir, arroba Marcele Pro. Lá também eu posto muito conteúdo de valor pra te ajudar. Então já pra começar esse vídeo, já vamos pra tela do meu computador pra eu te mostrar passo a passo de como você vai se cadastrar pra se tornar um afiliado da Amazon. Então você vai entrar no Google, vai escrever por afiliado Amazon e vai vir aqui, ó, nesse link aqui, tá? Portal de associados da Amazon. Eu vou deixar o link aqui abaixo desse vídeo. Assim que você chegar aqui no portal, você vai vir em inscreva-se. Aqui vai pedir pra colocar um nome e e-mail. Se você já tem cadastro na Amazon, é só você colocar o seu cadastro que você já tem. Se você não tiver, você vai vir aqui, ó, em criar sua conta da Amazon. Aí aqui vai pedir pra você colocar o seu nome, sobrenome, um e-mail e uma senha. Pronto, eu coloquei lá meu nome e e-mail, criei uma senha, aí vai chegar um código lá pro meu e-mail que eu vou colocar aqui. Então eu vou copiar esse código, vou colar aqui. Aí você vai colocar aqui o número de telefone, aí vai chegar o código lá no seu telefone, você coloca aqui também. Já coloquei o código que chegou lá no meu celular. Agora a gente vai pra segunda etapa do cadastro. Aqui você vai colocar todos os seus dados certinhos, tá? Seu nome, seu endereço. Aqui você vai marcar quem é o contato principal dessa conta. Você vai colocar aqui, ó, é o beneficiário indicado acima, que são os seus dados. Aqui você vai marcar aqui não. E aí a gente vai pra próxima etapa. Pronto, agora nessa etapa aqui, é necessário que você coloque aqui o seu site. E o seu site vai ser basicamente as suas redes sociais. Uma informação importante. Suas redes sociais precisam ter no mínimo 500 seguidores, e ela precisa estar aberta. Isso vale pra uma fanpage no Facebook, vale também pro seu Instagram, e vale também se você tiver um canal no YouTube. É necessário que você tenha pelo menos 500 seguidores ou inscritos ali, pra você colocar aqui. Então aqui eu vou colocar o meu Instagram. Eu vou entrar aqui no meu Instagram. Se você não me segue, vai lá me seguir, arroba marcelipro. Vou vir aqui em perfil. E vou copiar o meu Instagram aqui, ó. Copiar. E vou colar aqui. Colei, adicionar. Pronto, adicionei. Se você tiver também site, também você pode colocar. Mas aqui eu vou colocar mesmo só o Instagram. Aí vamos pro próximo. Aqui nessa parte também tem informações importantes que eu tenho que te passar. Aqui na série do ID, é como se fosse o seu apelido, como você vai ser chamado aqui dentro da plataforma. Eu vou colocar Marcele. Vamos ver se tá disponível. Se não tiver, ele vai avisar. Não tá disponível. E insira pelo menos um número. Marcele 14. Pronto. Marcele 14 tá disponível. Ele vai perguntar qual é o tipo do meu site. O meu Instagram, eu falo de renda extra. Eu falo de dicas de engajamento. Eu vou colocar aqui, ó. Renda extra. Se você tiver dando dicas pra maternidade. Enfim, você pode colocar aqui, mas isso não vai interferir em nada. Ou você também pode colocar palavras-chave, por exemplo. Trabalhar em casa. Você também pode colocar, sim, palavras-chave relacionado ao que você fala, tá? Aí no próximo. Qual dos assuntos a seguir se relaciona mais com o seu site ou app? Aqui, como eu coloquei renda extra, vou botar educação. E aqui na segunda opção, eu vou colocar outros. Aqui, qual tipo de produto da Amazon você quer publicar nos seus sites ou app? Eu vou botar e-books, papelaria e escritório, eletrônicos, livros. Mas isso não significa que você não vai poder vender os outros produtos. É mais por via de cadastro mesmo. Isso não vai interferir em nada. Seus sites ou app são de que tipo? Sites de conteúdo. E a segunda opção, eu vou colocar aqui pesquisas. Tráfego e monetização. Como você gera tráfego para o seu site? Eu gero tráfego através de e-mail. Eu gero tráfego através das mídias sociais, através do SEO. Também tráfego pago, faço às vezes e outros. Como você usa o seu site ou app para gerar renda? Aqui, eu vou colocar outros programas de associados. Que é como se fossem outros programas de afiliado. Na opção secundária, eu vou colocar junção de comissões. Normalmente, como você cria links? Vou botar outros aqui. Quantas visualizações únicas seu site ou app tem? Vou colocar aqui. De 500 a 5 mil. Qual é o seu motivo principal para querer entrar no programa de associados da Amazon? Monetizar meu site. Como você ficou sabendo de nós? Pesquisas online. Aqui, eu vou colocar o código. Aqui, você concorda. E finalizar. Prontinho, já fizemos o nosso cadastro. Agora, nosso ID de associação vai ser esse aqui. Sempre que eu precisar me identificar aqui como afiliada, vai ser através desse ID. E aqui, ele pede para você configurar as suas contas bancárias. Eu não vou cadastrar aqui, mas você pode cadastrar seus dados direitinho, porque não tem problema nenhum. Eu vou botar aqui depois. Ainda sobre os seus dados bancários. A Amazon só aceita contas correntes. Não aceita a conta poupança. Não aceita a conta salário. Então, quando você for cadastrar os seus dados bancários para você receber suas comissões direitinho, cadastro usando uma conta corrente. Agora, qual é o próximo passo? Você saber como que você vai pegar o seu link de afiliado e como que funciona a comissão. Então, vamos lá que eu vou te mostrar agora. Agora, você precisa saber sobre link de afiliado, né? O link de afiliado tem validade de 24 horas depois de clicado. Ou dentro de 89 dias, se o produto for colocado no carrinho. Você não pode comprar pelo seu próprio link de afiliado ou ninguém que more junto com você. E você também não pode divulgar os seus links de afiliado no WhatsApp, no Telegram, só nas suas redes sociais ou no site. Então, só recapitulando o que eu acabei de falar. Seu link de afiliado tem validade de 24 horas. Então, vamos supor que a pessoa clicou no seu link de afiliado. Para você ganhar comissão, a pessoa tem que comprar o produto em 24 horas. Se passar desse prazo, você não ganha comissão, independente se a pessoa comprar depois de 24 horas ou não. Ou, se a pessoa entrou pelo seu link de afiliado e adicionou o produto que você indicou no carrinho, você tem até 89 dias para ganhar essa comissão. Então, vamos supor, a pessoa clicou no seu link de afiliado, colocou o produto que você indicou lá no carrinho, mas não comprou. Se ela comprar dentro do prazo de 89 dias, você ganha comissão. Se ela comprar fora desse prazo, você não ganha mais comissão. Outra coisa também que eu te falei é que você não pode comprar através do seu link de afiliado, porque você não vai ganhar comissão. Nem você, nem as pessoas que moram na sua casa, por exemplo. Vamos supor que eu mandei um link de afiliado para o meu marido e quero que ele compre para eu ganhar comissão. Não vai rolar. Isso acontece porque se você estiver conectado na mesma rede de Wi-Fi, eles conseguem identificar de alguma forma que a pessoa mora com você e você não ganha comissão. Outra coisa também que eu te falei é que você não pode divulgar os seus links de afiliado no WhatsApp ou no Telegram. Não sei dizer o porquê, mas é uma regra da Amazon. Ele consegue rastrear o seu código de afiliado justamente para saber de onde estão vindo as vendas. Então, se você divulgar ali através do WhatsApp, do Telegram, você também não ganha comissão. Agora, como que você faz para pegar o seu link de afiliado aqui dentro da plataforma? Eu vou entrar no site da Amazon normal e aqui eu já entro logado. Aqui, está vendo essa barrinha aqui, Associados Amazon? Qualquer produto que eu escolher aqui dentro da plataforma, aqui em cima vai estar disponível para eu pegar o meu link de afiliado. Então, vamos escolher aqui? Então, eu escolhi esse laptop aqui para vender. Aí, onde é que eu vou pegar o meu link de afiliado? Eu vou vir aqui em cima nessa barrinha, está vendo? Associados Amazon. E vou vir aqui em texto. Aqui já é o meu link de afiliado. Eu posso pegar esse link abreviado ou eu posso pegar o link completo. Mas, geralmente, a gente pega o abreviado porque esteticamente ele é mais bonito de ser compartilhado, né? Copiei aqui o meu link, ó, contra o C. Vamos colar aqui para ver se ele vai abrir direto no laptop. Ó, abre direto aqui no laptop e se a pessoa comprar, você ganha comissão. Tem essa opção aqui, ó, de pegar só a imagem do computador. E tem essa opção aqui de imagem e texto. Aqui é caso você queira divulgar no seu... Se você tiver, né? Um site. Se você quiser colocar ali nos banners do seu site, também é interessante. Mas, geralmente, a gente só pega esse aqui em texto. É exatamente o link que a gente vai estar divulgando ali nas nossas redes sociais. Eu já te mostrei aqui como você pega o seu link de afiliado dentro do site. Agora, eu vou te mostrar como você pode pegar o seu link de afiliado através do celular. Então, você vai entrar no seu aplicativo da Amazon. E, assim que você entrar no aplicativo, você vai escolher qual produto você quer divulgar. Então, vamos supor que eu quero escolher algo sobre impressora. Vou entrar aqui em impressora e vou escolher essa impressora aqui para divulgar. Eu vou vir aqui, ó. Tá vendo onde tem essa setinha para cima? Vou vir aqui. E aqui já vai aparecer para eu compartilhar o meu link de associado. É só você clicar aqui em compartilhar o link e pronto. Assim, você já pode disponibilizar o seu link nas suas redes sociais ou no seu site. Agora, eu vou te mostrar qual a porcentagem das comissões que você vai ganhar se você realizar vendas aqui através da plataforma da Amazon. Agora, o que você precisa saber sobre comissão? A primeira comissão é paga depois de 60 dias. Então, vamos supor, se você fez a sua primeira venda em janeiro, você só vai receber a sua comissão no final de março. E o valor mínimo para saque é de 30 reais. Agora, como que funciona a comissão? Aqui também é dividido por categorias. Inclusive, eu vou deixar o link dessa página aqui abaixo desse vídeo para depois você conferir. Então, categorias de beleza, você vai ganhar 15% de comissão. Dispositivos 14, bebê, alimentos, cuidados pessoais, pet shopping, bebidas, livros, roupas, calçados, relógios, bolsas, malas e mochilas, você ganha 13%. Livros físicos e automotivos, você ganha 10%. Dispositivos Amazon, você ganha 9,5%. Brinquedos e jogos, ferramentas e construção, jardim e piscina, casa e cozinha, você ganha 9%. Câmeras e fotos, eletrônicos, TV, papelaria, escritório, computadores, informática, instrumentos musicais, você ganha 8,5%. Eletrodomésticos, móveis, CDs, DVDs, aventuras, esporte, games, você ganha 8%. E celulares e comunicação, você ganha 7%. Então, recapitulando aqui, o que eu falei sobre comissões. A sua primeira leva ali, né, seus primeiros ganhos de comissão, você só vai conseguir sacar depois de 60 dias. E também você só consegue sacar se você tiver um valor mínimo de 30 reais. Outra coisa que sempre me perguntam aqui é, Marcele, eu posso divulgar esses links em tráfego pago? E aqui tem uma informação muito importante. Você não pode usar palavras-chave relacionadas à Amazon, Amazon Prime, Kindler. Tem muitas palavras relacionadas que você não pode usar. E outra coisa também, se você for usar o tráfego pago para divulgar esses produtos e for colocar a página final direto para dentro da página da Amazon, você não vai ganhar comissão. Eles falam que caso você queira usar o tráfego pago, você tem que redirecionar a pessoa para dentro da sua página, do seu site ou das suas redes sociais. Então também recapitulando o que eu falei sobre o tráfego pago. Eu não aconselho que você divulgue através do tráfego pago, justamente porque a comissão que você recebe não compensa o valor que você vai gastar com o tráfego pago. Eu sempre recebo essas perguntas e já respondendo, eu aconselho que você só use o tráfego pago quando você for divulgar produtos digitais, porque as comissões são muito mais altas do que de produtos físicos. Não estou dizendo que você não pode, mas apenas uma dica, caso você queira usar o tráfego pago. E se você é completamente iniciante no mercado e não sabe por onde começar, eu vou disponibilizar para você meu mini curso totalmente gratuito. Lá eu te mostro passo a passo na tela do meu computador, como você pode começar no marketing digital do Absoluto Zero. É só clicar no link aqui abaixo que eu vou disponibilizar ele para você gratuitamente. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não esquece de curtir para ajudar esse canal a crescer e até a próxima!